Trigésima nona semana de gestação! Você chegou até aqui sim! Falta muito pouco! Eu vou até pedir pra você, antes de começar o vídeo, me conta desde qual semana você tá aqui e qual a sensação de tempo que você tá nesse nono mês. Ih, esse nono mês demora pra passar, né? Mas pera aí que eu vou te ajudar a passar o tempo contando pra você sobre os quilos que você ganhou, o que que tá distribuído em cada coisa, vai ter sobre desenvolvimento do bebê, é claro que ele continua se desenvolvendo, vai ter dica de alimentação e dica dessa semana. Então vem cá, fica comigo, que eu vou te contar. Olá! Eu sou a Mônica Romero, segurando o choro aqui, eu juro que eu vou segurar. Tô muito feliz em ter você aqui comigo. Uau! Falta tão pouco! Ai, que delícia! Ai, que ansiedade! O coração fica palpitando e o tempo parece que não passa e a gente já tá tendo algumas contrações, ou não, ou muitas. Ou até seu bebê já nasceu e você veio aqui só pra ver como é que ele tá, não é não? Parabéns, meu amor! Que jornada incrível que a gente passou juntas, hein? Quantas coisas que você aprendeu, que a gente descobriu e que o seu bebê mexeu e cada fase, uma mais emocionante que a outra, pra finalmente ter a maior emoção de todas, que vai ser o parto e depois a sua maternidade. Ai, que delícia! Meu bem, tô tão feliz, tô muito feliz por você e por esse bebê lindo que vai ganhar uma mãe que tá super antenada. E calma, não vem se despedir de mim aqui não, hein? Ou pode ser que você me veja na semana que vem, ou se você não vê na semana que vem, no vídeo do desenvolvimento do bebê, você vai me ver sobre amamentação, sobre trabalho de parto e todas as outras informações que você busca. E se você não encontrar alguma coisa aqui, você já me conta, manda um direct no Instagram, manda uma mensagem que eu produzo mais conteúdos pra você, porque eu não quero te largar nunca mais. E bora lá, vamos falar de você! O seu útero, apesar dele tá crescendo, ele começou a descer. E agora o topo dele fica a mais ou menos 20 centímetros acima do seu umbigo. Isso porque o seu bebê tá descendo, tá encaixando, considerando os bebezinhos cefálicos, tá? Os bebezinhos que estão sentados, esse alívio você não vai ter. É um alívio legal, porque você tá respirando melhor e podendo comer melhor. Mas não é tão bom assim, porque as idas ao banheiro ficam super frequentes. A capacidade da bexiga tá super comprometida. Mas como eu disse no vídeo original da série, calma que nem tudo a gente pode ver pelo lado ruim. O lado bom é que com o pulmão mais solto, você tem mais fôlego pra chegar até o banheiro. As noites também ficam mais picadinhas. Mas difícil dormir a noite inteira. A gente tem que ou ir ao banheiro, ou vem a ansiedade, ou o bebê mexe. Ou a gente vai mexer e dói o quadril, dá aquela dor pélvica, sabe? Aquela dor ali, bem no capozinho de fusca, ali na periquita. Dá também. E esse peso todo reflete em dores nas costas, em cansaço. Tá levando bastante peso, né? Por falar em peso, uma curiosidade. Você sabia que as gestantes em países tropicais ganham mais peso do que nos países que são mais frios? É uma estatística verdadeira. A média de ganho vai variar muito qual era o seu peso no início da gravidez. As mais magrinhas ganham mais peso e as mais fofinhas ganham menos peso. O peso fica mais ou menos dividido assim. 13,200, 13,100 pro bebê. Cerca de 1 kg do útero. Mais ou menos 1,100 kg da placenta. Sim, a placenta também é pesadinha. Em torno de 1,100 kg de líquido amniótico. Quase 1 kg, entre 900 e 1 kg das mamas. Elas também cresceram e vão crescer mais ainda depois do parto. Que é quando tem a verdadeira descida do leite. Que a gente chama de apojadura. 1,100 kg e 1,200 kg de sangue. E o sangue também pesa mais ou menos 1,100 kg de líquidos retidos no corpo. Que a gente sente principalmente nas mãos. Que seria a retenção de líquido. E cerca de 4 kg de gordura. E sobre aquela história de amamentar emagrece. É verdade. Só que muita gente não emagrece porque também aumenta a nossa fome. Você imagina que na amamentação livre e demanda exclusiva do bebê. Você está alimentando um bebezinho que estava maior do que estava dentro da sua barriga. Você precisa de mais calorias ainda. Então a gente tem uma fome de leão. Acabamos muitas vezes não fazendo as melhores escolhas. Que são as escolhas saudáveis. E a gente acaba ganhando peso de novo. Mas o consumo de caloria na amamentação realmente é grande. E é quando as mulheres, muitas delas, conseguem recuperar toda a gordurinha. Que são esses 4 kg em média que ela acaba ganhando. Isso seria para mais ou menos 13 kg de ganho. Você pode, claro, ter engordado mais ou menos de acordo com o seu IMC e de acordo com os hábitos que você teve durante a sua gestação. Mas estou torcendo para ter sido super saudável. Para que seja mais fácil manter saudável durante a amamentação. E não tenha que brigar com a balança. E bora falar sobre esse bebezão aí que está todo preguiçoso para sair da barriga. Se o bebê está medindo mais ou menos 50 cm da cabeça até os pés. E pesando mais ou menos 3 kg e 200. Ele deve ganhar mais 200 gramas até semana que vem. E esse peso dele é importante para ajudar ele a controlar a temperatura corporal para o lado de cá. E é claro que ele ainda dá uma bochechinha gostosa, umas covinhas na mão. E se o seu bebê nascer magrinho, está tudo bem. Ele ainda vai acumular essa gordurinha depois que ele nascer. E uma informação importante é que é natural que os bebezinhos, quando eles saem da barriga, eles percam até 10% do seu peso. Olha só! Porque antes eles recebiam o alimento ali, todo pelo cordão umbilical. Agora eles têm que mamar. E a capacidade gástrica dele, que é muito pequenininha quando ele nasce, mais ou menos o tamanho de uma cereja. Precisa que ele esteja se alimentando com o colostro e depois com o leite que vai descer, para ele começar a aumentar. Nosso estômago aumenta, né? Então ele vai começar a aumentar, aumentando a capacidade gástrica, ele volta a ganhar peso. E por que o estômago dele era tão pequenininho, se ele conseguia deglutir líquido amniótico? Porque ele não tinha fome, ele não deglutia em uma quantidade suficiente para poder expandir. Mas tem uma coisa que não está formada ainda no seu bebê, você acredita? E só vai se formar do lado de cá, que são os canais lacrimais, esses ductos que fazem o bebê chorar, aquelas lágrimas que deixam nosso coração partido. Ele vai se formar alguns dias depois do parto. Então geralmente recém-nascidos não choram de escorrer lágrima. Isso vai vir depois. Mas o que ainda continua se formando são as sinapses cerebrais. O cérebro do bebê continua se desenvolvendo e ele continua aprendendo sim dentro da barriga, seja com as vozes que ele ouve, com as músicas que você canta, com as histórias. Tudo isso é de extrema importância para o desenvolvimento dele. E quanto mais a gente estimula depois da barriga, mais sinapses, mais criativo, mais inteligente. Isso vai até a adolescência. E uma curiosidade é sobre o tamanho do cordão umbilical. Ele varia bastante, tá? Ele mede agora entre 50 e 70 centímetros. E o cordão enrolado no pescocinho é muito mais comum do que a gente imagina, tá? Então não é um indício que você tenha uma obrigatoriedade de cesárea se tiver o cordão enroladinho no pescoço. O cordão é bem grande, tem espaço para ele. Só que se o cordão descer primeiro que o bebê, aí sim é um indicativo de cesárea. A minha dica de alimentação para você nesse finalzinho vai ser muito simples. Não vou falar sobre nenhum alimento específico. Eu vou falar para você fazer refeições leves a cada três horas. Porque se por um acaso você entrar num trabalho de parto, enquanto você está no pródamos ou na primeira fase, que seria a fase ativa, você ainda consegue se alimentar. Só que comer uma feijoada pode atrapalhar sim. Principalmente na hora que você estiver lá concentrada, fazendo força, a digestão é tão lenta que isso pode te atrapalhar. Então refeições leves a cada três horas vai te ajudar também para o trabalho de parto. E se você vai fazer cesariana, aí você tem que ver quais foram as recomendações para que você faça a sua dieta de acordo com o possível. Como é uma cirurgia, pode ser que seja solicitado para você, na verdade isso será, um jejum um pouco maior, tá? Mas nada impossível de se fazer e depois da cesárea a gente come. Fica tranquila, tá bom? E a minha dica da semana é especial para quem trabalha fora. Está na hora de você conversar ou com o seu médico ou com a empresa para você entrar na licença maternidade. Precisa apresentar alguns documentos para que você não fique sem remuneração durante o período de licença. Vou dar o meu exemplo para você. Eu, depois que o Lucas nasceu, eu fui com ele até uma agência para poder solicitar. Então você tem que se informar como é que está acontecendo na sua região, como é que você tem que fazer na sua empresa, se ela vai te dar algum atestado, se o médico precisa dar esse atestado, para que você não fique sem remuneração. Lembrando que as empresas cidadãs podem te dar até seis meses de licença. Se você trabalha de forma autônoma, está na hora de deixar tudo em ordem para você ter uma pausa prolongada por aí. Por mais que eu sei do nosso compromisso de continuar trabalhando e quando a gente para de trabalhar a gente fica sem rendimento nenhum. É importante que a gente tenha se planejado agora para esse momento, que é um dos mais importantes da sua vida. E eu já desejo para você um parto lindo, que você venha me contar quando que é a data aprovada do seu parto. Está com a cesárea marcada? Qual que é o dia da cesárea? Você é mamãe de que mês? Mamãe de março? De agosto? Conta para mim que eu quero saber, quero saber tudo do que está acontecendo, que eu estou mega ansiosa, muito feliz por você ter chegado até aqui. Meus dois filhos nasceram com 39 semanas, então tem uma chance grande de eu não te ver semana que vem, aqui no Gravidez Semana a Semana, mas eu vou ver lá no desenvolvimento do bebê. Você não vai escapar de mim, viu? Tem muito conteúdo sendo preparado com muito amor e carinho para você. Um lindo parto, uma linda hora. Se não acontecesse eu parto agora, te vejo na semana que vem. Mas se não, eu te vejo no próximo vídeo, tem bastante vídeo para você. Não esquece de deixar um curtir para mim, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Boa hora!